Vamos jogar um co-op aqui, vamos ver se está funcionando essa merda. Tem como deixar o co-op ligado a semana toda? Tem. No lugar do multiplayer? Vai ter um momento que tudo está ativado o tempo todo. Eu vou fazer o... Eu não sei. Alguma coisa do... O do Sander-Coop, ele está funcionando o outro. Tem que ver o que está acontecendo. Uma variável que faltou configurar. Eu acho que é do auto-balance. Cadê a trilha? Eu estou entrando em uma reunião que o trabalho já se voltou. Ih, vai lá no teu palco! Não tem rede de palco não, hein, galera. Calma, vai junto, vai junto! Onde é que você trabalha que você trabalha nessa hora? Dá algum time indiano, tá só? Roteiro! Ah, se ele estava na rata, vamos jogar um briscaverecendo as situações pra gente. Granada! O que é isso? Vamos jogar! Por a área de breguinho e por a minha vida. Vamos lá, vamos lá! Está dando a waiting connection aqui. Tá, vamos lá, é? A gente está jogando. A gente está de novo. A gente lives. Pronto. Estou armando, cobre aí! Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um vivo. Ele está no nível básico. Ele vai começar a cada vez ficar mais difícil. Vai. Está vindo aí. O que é isso? Não, vai. Está vindo aí, vai. A cada round está fazendo mais difícil. O que é isso? 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 configurado no máximo telhado quente sob o limite de baixo só esquecer de desligar o pk nele dai fica meio elevado cara tem uma espécie de matar o tn ou o tn oi? tem uma espécie de matar o tn ou o tn cara duas semanas atrás eu matei muito telhado apk hoje eu toquei depende do que você fala o tn ou o tn ou o tn 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 ou o tn o tn ou o tn ou o tn o tn ou o tn tem uma coisa errada ai cara desconecta de novo não atlimes não atlimes tem 6 pessoas jogando agora o tn 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 peraí que eu vou reiniciar a maquina não tem outro jeito eu reiniciar essa porra não é possível cara sei lá o tn já fechei o jogo deixa eu sair e entrar no futebol e se vai aqui aqui nem ta tentando você cerca e destrói destrói o objetivo vai voar corte a bomba o tn 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 não da pra tanta gente o máximo eu botei pra 8 até pra 12 da pra fazer mas a gente pode passar com 12 no nível máximo então 12 no nível máximo cada hora mas geralmente tem mais 12 se tiver até 12 pode geralmente não passa de 10 pessoas hã? não cara ta maluco vc vc o tn o tn o tn eu me viro eu to na B aqui aqui a ingênuo vai atira em mim ta? quantos vivos? um vivo beleza essa é a nossa eu deixei o nível mais fácil e pode ficar muito fora Se eu não entrar, eu não vou pôr, eu vou sair de novo Eu posso até forçar aqui enquanto a gente vai sair de novo na rapidez Galera que mandou o clã, o pessoal é... Muito noob, então bota aqui Se começar no nível máximo, eu vou corretar Switching size Search and destroy Agora que temos TV, eles estão testando a final kill-cut E aparece a mira do bot acompanhando, eles não sabem que é um bota Eles acham que é um hacker, aí saem do jogo Ai, tá foda, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Morrer Na esquerda? Nem vi, mas eu acho que era da minha direita, só ali na base Onde já tinha plantado a bomba na última vez Como vocês chegam aí em cima? É, usando de cada Por onde, Cesar? A bomba tá no meio Eu tô vendo você aí Ah, por aí Aqui, ó É isso O cara passou lá por trás O cara passou lá por trás Cadê? Cadê arco? Segundo andar Minha mãe bate Morreu Boa 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 Beleza para a próxima round Switching size Ah, meu Deus Search and destroy Atchando 22 Destrói o objetivo We've got the bomb Vamos na B Time Caralho, só tem seito, mata o nosso Caralho, não é possível Granada Caralho Caralho Caralho, o que é isso? Puta que pariu HA O arraio vai equilibrar Mata um chute de amigo e se mata É, é um sono Do outra Você joga assim Cê joga assim Moço Ai não, munição Caralho Oi do outro lado aqui, cuidado Vai Kenry, acabou não saí pra mim Boa, B tá livre A tá livre, desculpa A tá livre Vem A, vem A, vem A Boa Ae Tava seguindo Kenry Tá vendo? Tá funcionou Porra louco, eu pego o... Bom trabalho, time! Estou pronto para o próximo round! Haltime! Meu Deus! Beleza! É, vai mais... vai mais... Defende os objetivos! Tô bom, tô bom! O nível está aumentando! Ele está aumentando! Bomba comigo! Bomba comigo! Bomba comigo! Tivem no índice! Quero dizer que aumentaram o índice dos bots! Faz algum hard agora! Comigo aqui! Casa do meio! Casa do meio! Estarando quase! Caramba, o cara está tudo aqui no meio! Está pelo meio, hein! Macei dois aqui no meio! Olha lá no fundo, tem um! Boa! Boa! Bombinha! Essa foi tranquila! Cagou na cabeça dele! Outra cagada é que... Você errou pra... Eu vou agarrar pra você! 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 Melhor! Melhor! Dependendo dos amigos... É! Cara, estou tranquilo! O arvita no meu tio! É, muito bom! Muito bom! Nível... Nível... Básico... Foi tranquilo! A gente foi muito bem! Parar nisso, a gente podia sabotar os bots, né? Colocar o arv do outro lado lá! É! Nível 2... Mas aqui é a música mais difícil, pô! Ah, entendi! Verdade! Nível 2 agora é o arv matando 3 do nosso time! Ah, mas o consumo não vale! É! O do nosso prazer!